Olha aí, vamos falar um pouco sobre as espátulas da flauta Essa chavezinha aqui que aciona o si bemol à distância com o dedo indicador da mão direita É chamada de espátula 1 Aqui entre o fá e o mi, espátula 2 Entre o mi e o ré, espátula 3 Então vou posicionar a mão aqui, mi bemol apertado, ré, mi, fá Entre o ré e o mi, espátula 3 Isso pode ser acionado com o dedo 3 ou com o dedo 4, dependendo da passagem Aqui a espátula 2, geralmente acionada com o indicador E a espátula 1 também com o indicador que faz um trinado, por exemplo, de si bemol com si natural Então aqui Muita gente não usa, usa a própria chave do fá, né? Mas aqui a gente tem 3 chaves sendo acionadas aqui, só a do si bemol fica mais leve A espátula 1 que a gente usa para o trinado do dó, na primeira oitava Dó astenido Na segunda a espátula 3 Mas o dó astenido pode ser na 2 mesmo Aqui fica mais alto Ré com mi bemol As duas espátulas Sol com lá bemol na terceira oitava A espátula 2 Dependendo da flauta, eu tenho uma flauta muito antiga que com a espátula 3 fica mais afinada Aqui não dá certo, tá? Mas em geral é a espátula 2 para o sol com lá bemol Então é isso aí, espátula 1, espátula 2, espátula 3 Existindo Já, espátula 2 Existindo Já, espátula 3 Existindo